E aí, beleza galera? Hoje eu tô tendo pra vocês um vídeo diferente aqui no canal, vou tá fazendo aqui um especial né E vou tá mostrando aqui o meu setup né, o local onde eu gravo meus vídeos Essa daqui é a primeira versão, então é a versão 1.0 Quando eu for trocando alguma coisa do setup eu vou tá mostrando aqui pra vocês Então continue assistindo o vídeo e se você é gostado desse tipo de vídeo aqui no canal Deixe seu gostei, compartilhe aí com seus amigos pra dar aquela força Então é isso e bora pro vídeo! Tchau! 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 E que eu consegui, depois que resolvi tudo isso, eu comprei o teclado e o mouse, né? Que eu comprei um combo da Multilaser, né? Vocês podem ver aí o jeito que é. Bem bacana, tem três cores, né? O teclado pra tá escolhendo, ele fica trocando também, se a gente quiser. O mouse dele também é bem bacana, ele tem as configurações. Eu uso o DPI dele, eu uso 800 de DPI pra tá jogando, tá? É um mouse bem bacana também, então eu comprei esse combo, tá? E quando eu comprei, eu comprei o combo, né? E ficava na sala, porque não tinha nem mesa ainda. Eu ficava jogando no chão com o computador. Deixava o PC lá do lado da mesinha da sala, lá. Colocava na TV e usava o tecladão assim no chão mesmo, pra tá jogando alguns jogos. E daí, depois que eu comprei o teclado, eu resolvi tá comprando aí uma mesa, né? Comprei a mesa e já comprei também um monitor. E vocês puderam ver que a mesa é bem grande, né? Ela tem de largura, ela tem 80cm e de comprimentos 1,50m. Então, ela é bem grande e dá pra colocar tudo. E sobra espaço na mesa, dá pra colocar o braço de apoio. Por isso que eu escolhi também essa mesa, é uma mesa de escritório, tá? Vocês viram aí o jeito que é, meio branquinha, né? Por cima. E o monitor, vocês puderam ver também que é um monitor bem padrão, né? Eu comprei o modelo da LG, que era o mais bonito que tinha. E é 24 polegadas, né? 24 polegadas com 60 Hz. É padrãozinho, né? Era o mais barato que eu encontrei também pra vender. E eu achei bem bonito que as bordas, eles não são tão grandes, tá? E é um monitor bacana pra tá utilizando. Eu utilizo ele aí pra tá editando meus vídeos. Mas pra jogo, né? Quando eu jogo CS, eu tô querendo pegar um monitor novo aí daqui pra frente. Quando eu consegui, é um 144 Hz, né? Pra tá deixando bacana também pra jogar. Fica bem da hora. Mas o monitor aqui que eu tô utilizando é bem bacana já. Serve pra caramba e deixa o setup bem bonito, né? Então, esse daí que eu falei agora, eu nem tinha feito um unboxing aqui no canal, né? O tempo que eu comprei. Porque eu comprei e já queria abrir, né? Pra eu tá utilizando. E eu fiz aqui um unboxing da Logitech, né? Da Webcam que eu comprei. Vocês podem ver aí a Webcam. Faz pouco tempo que eu fiz um vídeo aqui no canal. Se vocês querem assistir, é só clicar aqui, ó. No izinho aqui no card aqui no cantinho. Vai lá assistir que tá bem bacana. E o headset que eu tô utilizando aqui no meu setup é o G430, né? Que eu já trouxe aqui no canal. Já mostrei como que ele é confortável, né? Pra editar vídeo, eu sempre tô utilizando ele. Porque ele é muito bom mesmo, galera. Porque as almofadinhas dele é de tecido. Então, é bem confortável. Por isso que eu tinha um antigo, né? Que até aparece no início do vídeo. Que tava do lado do guarda-roupa, um vermelho. Que era da Multileja também. Que eu tinha comprado o primeiro kit. Então, o G430 já é uma atualização do setup, né? Por isso que ele é mais bonito já. É bem mais legal também, né? E vocês podem ver que é o G430. Modelinho azul, né? Porque eu gosto bastante azul. E é uma cor bem bonita. E se vocês quiserem ver bem certinho os detalhes dele. Eu já fiz um box aqui no canal. Só clica no izinho aqui em cima. No card aqui, ó. Que vocês vão tá indo lá ver. Também o controle de celular, né, galera? Que eu já mostrei aqui no canal. Eu fiz um box. Eu jogando Minecraft com ele, né? No meu celular. E ele é bem legal, né? A única coisa ruim dele que aconteceu esses tempos. Que eu tenho faz tempo. Ele já faz um tempão. E ele morreu a bateria dele. Então, pra mim tá utilizando ele. É só quando tá na tomada, né? Ele tá engatado com o cabo dele. Porque a bateria não funciona mais. Então, só com engatado no cabo. Mas é um modelinho bem bacana. Não era tão caro também. Ele tem um modelo da Xbox 360, né? É esse daí. E é um controle bem bacana pra tá utilizando. Pra jogar no celular, né? Dá pra jogar Minecraft e alguns outros jogos que aceitam o controle, né? E uma coisa que sempre me pergunto no canal. Qual que é o celular que eu tô utilizando, galera? Eu troquei meu celular. Vocês podem ver, né? Que eu utilizava aquele branquinho lá. E até utilizo. Ele tá em cima da minha mesa. Eu sempre tava utilizando ele. Eu troquei porque ele travava muito. Porque ele tinha muita pouca memória RAM. E quando a gente quer jogar. Tem que ter bastante memória RAM. Porque senão fica travando o jogo. E no Minecraft tava acontecendo isso. E daí eu resolvi trocar ele. E eu troquei no início de 2017, galera. Eu comprei um Zenfone 3. Que é um celular muito bom. E o preço dele é muito barato. Ele tava bem barato. O tempo que eu comprei, né? Comparado a outros modelos de grandes marcas, né? Eu comprei um Zenfone 3 da Axos. A configuração dele é bem bacana. Ele tem 64 GB de memória interna. 4 GB de RAM. Então dá pra jogar o jogo tranquilo. O Minecraft roda de boa. Vocês podem ver os vídeos que eu faço aqui no canal. E é bem legal, cara. O celular eu gostei bastante. É outra coisa. Quando você pega um celular bom, né? Porque aquele outro lá foi meu primeiro celular mesmo, galera. Eu nunca tinha tido outro celular. Eu só tive aquele. E daí eu troquei pra esse daqui. Que é o Zenfone 3. E dá uma grande diferença, cara. Ter bastante memória RAM pra rodar os jogos é muito bom. E também, se vocês puderam ver, o meu mousepad, né? Vocês podem ver que fica o tapetinho que fica debaixo do mouse, né? Ele é o modelo Control, né? Que ele é de tecido. Ele é diferente daquele outro Speed, que é bem liso. Esse aqui é um Control, né? Que é de tecido. Ele é mais voltado pra precisão. Então, quando você mexe o mouse em cima dele, ele dá uma seguradinha. Então, por isso que eu peguei ele. Eu gosto bastante dele. O tamanho dele é médio, tá? Tá aparecendo pra vocês aí. O tamanho dele é médio. Ele dá duas mãos, assim, mais ou menos. O tamanho dele é médio. Ele é bordado nos cantos, né? O modelo dele eu escolhi porque ele é azul também, né? Da E-Blue, né? Eu acho que é a marca dele. E por baixo ele é emborrachado, né? Padrão. E é bem bacana o mousepad. Eu paguei bem baratinho nele. E deixa bem bonito o setup também, né? Combinando aí com a cor azul. E também, vocês podem ver. Eu comprei que tenho duas luminárias, né, galera? Duas luminárias azul também pra combinar. Eu comprei também no ano passado. Bem, quase no tempo do meu aniversário. Que eu comprei esse daqui. E ajuda bastante quando eu vou gravar alguns vídeos à noite. E é bom ter uma luminária, né? Pra deixar mais iluminados os vídeos. E o meu microfone que eu utilizo no meu PC, aqui no meu setup. É o microfone da TortoBeat, galera. Foi o primeiro produto que eu comprei deles. E eu gostei bastante. É bem bonito o jeito que vem a caixinha, assim. Bem organizadinho. Todos os cabos bem empacotados. O manual é bem simples também. Eu gostei bastante. O tempo que eu comprei ele foi no... Eu comprei de presente pra mim mesmo no aniversário do ano passado. Então, faz um ano já que eu tenho ele, tá? Eu comprei em maio, mais ou menos, do ano passado. E chegou. E eu gostei bastante dele. O modelo dele é pequenininho, né? Eu vi... O preço dele era muito diferente do Blue Yet, né? Que a maioria utiliza. Então, eu resolvi comprar ele. Porque ele tava em promoção. O tempo que eu comprei, né? E ele não vende no Brasil, tá? Ele não vende no Brasil. Eu tive que comprar de fora. Porque a TortoBeat não vende oficialmente aqui no Brasil os produtos, tá? E eu comprei e gostei. É o microfone TortoBeat Stream, né? Ele tem várias funções. Dá pra tá trocando a cor dele, né? Cada cor é uma função. Eu sempre utilizo na cor verde, que é o Cardioid, né? Que só capita o som de frente. E eu tô utilizando ele aqui pra tá falando aqui. Ele é bem bom, galera. Eu gostei bastante dele. O modelo dele me chamou muito a atenção. Porque ele é bem pequenininho, né? E achei bem bacana esse fone aí da TortoBeat. Eu gostei bastante. E já faz um ano aí que eu tô utilizando ele. Então, eu já falei tudo aqui pra vocês no meu setup. Foi um setup aí que eu demorei bastante tempo, galera. Fui conseguindo aos poucos as coisas, né? E hoje tá desse jeito já. Tá bem concluído já, mas faltam algumas coisinhas. A minha cadeira que eu utilizo, galera, é uma cadeira de escritório, tá? Vocês podem ver. É bem simples também. É bem diferente da que eu tinha, que era bem ruim mesmo. Quando eu saí, terminado de editar os vídeos, eu saía todo arrebentado. Essa daqui já é bem confortável pra estar ficando sentado há muito tempo, né? Porque a gente fica muito tempo editando os vídeos. E daí é bom ter uma cadeira assim. Tá bem confortável, bem... Uma espuma bem grande, né? E essa aqui é bem bacana. É uma cadeira de escritório. Então, é isso aí, galera. O meu setup 1.0. Quando eu for estar atualizando ele aqui, eu vou estar mostrando aqui pra vocês. Então, foi tudo isso aí que eu mostrei pra vocês. Que eu utilizo aqui no canal pra estar gravando aqui no cantinho. E tudo foi conseguido aí com o canal, né? Com o esforço aí de estar fazendo os vídeos. E eu gostei bastante, galera. Comenta aí embaixo o que você achou do setup. E tá do jeitinho que eu sempre imaginei, cara. Sempre quis ter um PC assim, que rodasse todos os jogos que quisesse jogar. E também eu já comprei aí um teclado e um mouse. Eu tô esperando chegar. Se chegar, eu vou estar mostrando pra vocês. Então, eu mostrei aqui pra vocês o setup, galera. E tô aqui em outro dia. Eu falei pra vocês se chegasse o negócio que eu comprei lá. Eu ia estar mostrando pra vocês. E chegou. Então, eu tô gravando aí. Eu gravei o setup. Chegou também o negócio que eu tinha comprado. Pensei que nem ia estar chegando. Eu fui buscar ontem lá. Então, hoje eu vou estar mostrando pra vocês. Então, desde ontem esperando pra mostrar. E também hoje é meu aniversário. Então, vai ser o especial, galera. Dos 800 mil inscritos do canal. E eu vou estar mostrando aqui pra vocês. Chegou aqui a minha caixa que eu busquei lá. Eu comprei. Primeira vez que eu comprei lá no site da Kabum. E eu vou estar mostrando pra vocês o legal deles. Que eu comprei dois produtos lá. E vem na mesma caixa. E isso não acontece em outras lojas. Acho bem bacana isso. E vou mostrar aqui pra vocês o que tem aqui na caixa. Eu não vou estar fazendo um box. Porque eu vou fazer em um vídeo separado. Mas tá aí, então. O especial dos 800 mil inscritos. E vou estar mostrando aqui pra vocês. O novo upgrade. E aí pra colocar no setup. Então, vamos lá. Vou mostrar aqui pra vocês o que tem na caixa. Já peguei aqui, ó. A vaquinha. Se a Kabum quiser patrocinar. Nós, ó. Pode patrocinar também. Vou abrir aqui, ó. Então, vamos cortar aqui. Ela vem bem lacradinha. Tirou aqui. Tirou aqui também. E tá aí, ó. Bem facinho de tirar. Bem lacrado mesmo, né? A caixa se desmanchou no correio, ó. Tirar esse daqui. Deixar esse lado aqui, ó. Um plástico bolha pra proteger. E vocês podem ver o que que eu comprei aqui, galera, ó. E tá aí, galera. Ó, certinho. Sobrou espaço ainda na caixa. Eu comprei esse daqui, galera. Que é esse mouse aqui, ó. Da HyperX, né? O Pulsefire FPS. Pra jogar aí, ó. No PC. E tá utilizando aí, ó. Já vai tá trocando aquele que eu mostrei pra vocês. Show de bola, galera. HyperX aí também, ó. Se quiser patrocinar a nós. Mandar aí um Cloud9... Um Cloud... Como que é? O Cloud2 lá. Telefone que dá pra colocar no celular. Pode mandar, galera. Pode mandar aí que eu faço um box também, ó. Show de bola, ó. O jeito que é. Então, esse daqui eu vou fazer um box depois, tá? No canal. Eu acho que em breve eu vou tá fazendo um vídeo dele, tá? Do um box dele. Então, esse vídeo aqui é só pra mostrar pra vocês. Que é do especial, né? Ó. Chegou bem certinho no meu aniversário, galera. Então, o que eu comprei, ó. Levei sorte. Tá aqui. Deixa eu tirar o outro aqui agora. Deixa eu tirar. Esse aqui é pesado. Deixar a caixa de lado. Eita, coisa pesada. Deixar esse daqui, ó. Aqui. Deixa eu ver. Assim, ó. Deixar ele aqui, ó. Assim. E tá aqui, galera. O mouse. Mouse não. Tá aqui o teclado, ó. O teclado é um Alloy Elite. Eu queria tá pegando um RGB. Só que ele lançou há pouco tempo. E ele tava muito caro. E esse daqui, eu comprei numa promoção que teve lá na Kabum, tá? Uma promoção bem boa que teve. Eu comprei ele, ó. Alloy Elite. Podem ver aqui também, ó. O Switch que eu peguei é o Red, tá? Ele é bom aí pra tá jogando FPS. Então, esse daqui, ó. O MX Red, que é o vermelhinho, né? O Switch que a gente clica. Ele é o mecânico, né? Ó. E ele é muito pesado, cara. Olha o jeito aqui, ó. E o Unbox dele, galera, eu vou tá fazendo no canal, tá? Então, tá aqui, ó. O Alloy Elite, galera. Show de bola, ó. Muito da hora, ó. Vocês podem ver aí. Então, foi esse daí. O upgrade aí pra colocar no meu novo setup aí que eu tô fazendo, galera. Já comprei o headset, que eu mostrei o azulzinho, né? Ó. E também o mouse, ó. Tá aqui, então, os dois certinho. E é isso aí, galera, que chegou pra mim da caixa. Então, deu certinho, bem no aniversário, chegou. Então, tá aqui, galera. O que eu quero mostrar pra vocês? O mouse, né? E o teclado aí, ó. Que vamos fazer parte aí agora do meu novo setup. Tá colocando eles lá. Eu tinha falado pra vocês que era provisório aqueles que eu tinha mostrado pra vocês no setup. Então, tá aí, ó. Comprei pra mim no meu aniversário aí, ó. Chegou certinho no dia. Chegou ontem, né? Eu peguei e... Só pra fazer o vídeo, eu abri hoje, ó. Então, tá aí, ó. Esse aqui é bem pesado, então, ó. É bem resistente mesmo. Vou tá fazendo um unboxing no canal. Eu não sei se eu vou aguentar. Tá abrindo certinho mesmo. Ou jogo e daí coloco dando na caixa pra mostrar. Então, é isso, galera. O vídeo de hoje. Se você tá assistindo até agora, é inscrito no canal aí. Dê seu gostei. Compartilha aí com seus amigos pra dar aquela força. Então, é isso. E... Falou, galera. Não se esqueça de me seguir no Twitter. E também participar da nossa comunidade no Google Maps. Então, é isso. E... Falou! E aí E aí E aí E aí Tchau.